Na comunidade nossa, que é uma periferia, comunidade carente, o jovem tem duas opções. Ou enveredar pela cultura, ou adentrar essa porta do Grupo Cultural Azulim, ou ser aliciado por um traficante, ou colocar uma arma na mão e cometer o crime. No final dos anos 90, eu perdi um grande amigo, o meu melhor amigo, por causa de um pisão no pé de uma outra pessoa. E por causa desse pisão no pé, o rapaz veio atirar a vida desse meu melhor amigo. Em 2009, perdi a minha irmã, alvejada por cinco tiros. E em 2015, perdi o meu filho, vítima de latrocínio. Eu, particularmente, como cidadão brasileiro, como jovem preto de periferia, como militante da arte, da cultura, eu vejo com muito desgosto entendendo que essa lei pode ser derrubada, porque ao invés da gente colocar uma arma na mão de um cidadão, a gente tem que colocar um caderno e uma caneta na mão de uma criança, de um jovem, de um adolescente. A educação é a maior arma. Se afrouxa, vamos ter que construir mais cemitérios. Ou seja, vai morrer o pai de família, vai morrer aquele jovem que entrou no mundo das drogas, no mundo do tráfico.